O Brasil Encanto desta semana apresenta o artista Ailton Santana, cantando grandes composições da música brasileira na companhia de sua flauta transversal, dando um outro tom ao samba e à MPB. Não perca! É nesta segunda, às 21h05, no canal 180 da Brisanete e no YouTube da Sertão TV. Esta é uma parceria com a Casa de Vovó Dedé. Legenda Adriana Zanotto